Domingo, as maiores figuras da internet estão aqui Ai que delícia Eles querem fama Eu queria ficar famoso, de qualquer jeito Sucesso Você achava que ia fazer esse sucesso todo? E é pretérito Ficou pretérito, gente, pretérito tá passada Um só diversão Olha que loucura E ainda lançam moda É o Brasil levando a criatividade para o mundo Eliana, neste domingo 3 da tarde